Você mostra um cara ali muito apaixonado por futebol, né? Tá sempre conectado ao futebol. Muito, muito. Quando eu morava em Atalaia, moro hoje, mas na época, eu sentado na calçada com os amigos, eu vi aquelas pessoas indo em casa, em casa, pedir um pouco de comida com seus filhos no braço pra comer, pra se alimentar. Então eu olhei pra o céu e disse, Deus, o dia que você me desse condição, eu tiraria essas mães todinhas da ida de não estar pedindo comida em casa, em casa, pra alimentar os seus filhos. Eu fazia uma creche e botava tudo, com médico, doutor, professor, com tudo. Então demorou aí três, quatro meses, foi onde eu tive a oportunidade de ser jogador. Então a primeira venda minha do Goiás, por santa de renda, eu peguei um dinheiro. Então você recebe uma grana alta. Então foi onde o clube do Malo do Bairro tava à venda. Aí eu comprei o clube e o que é que eu fiz quando eu comprei o clube? Eu disse, agora eu vou cumprir o que eu prometi pra Deus, que se eu tivesse condição eu tirava. Então tirei todas as mães da rua, fui atrás de tudinho com as filhas. Aí dentro do clube fiz uma creche, aí botei professor, médico pra cuidar deles. Fui contratar uma merendeira, minha mãe falou que não precisava, que a merendeira era ela. E eu tenho até hoje a escolinha, não é particular. Eu que pago tudo, que banco tudo, pra não faltar nada pra eles. Tem pessoas que fazem escolinha pra tirar 80, 100 reais de cada menino, que não tem nem o que comer, não tem um feijão em casa, você tirar 100, 80 reais de uma família. Então não paga nada na minha escolinha. Quem sabe jogar e quem não sabe treina na minha escolinha. Então meu projeto até hoje, eu cuido deles até hoje, com o maior carinho, com o maior amor, com o maior orgulho. E quando chega uma mãe e fala assim, daqui sua mão, obrigado, o que você sente? Pô, eu fico emocionado quando eu tô bebendo nos cantos que eles chegam, tudo grande, né? Dizem, olha, obrigado por tudo, obrigado porque eu era da sua creche, você não deixou passar fome, não deixou fazer coisas erradas, porque tira essas crianças de fazer coisas erradas, cheirar, fumar, chegar em casa, bater num pai, bater numa mãe, chegar num colégio de respeitar a professora, o professor, brigar com isso, tira. O esporte hoje é a melhor coisa do mundo que existe, entendeu? Pra essa, porque ele, o futebol, futebol é a coisa mais, mais importante, é a coisa mais, quem não quer ser um Neymar, quem não quer ser um Vinícius Júnior, né, quem não quer ser, esses meninos hoje querem, querem realizar o sonho de querer ajudar os seus pais, tirar os seus pais de uma situação difícil, como eu, que realizar. Tchau. 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 Tchau.